E a nossa receita de hoje é bolo de milho com coco. Para isso, eu necessito de uns ingredientes especiais que você deve ter na sua casa. Vou passar a lista agora. Duas latas de milho, um vidro pequeno de leite de coco, uma lata de leite condensado, uma xícara de leite, três ovos, 100 gramas de coco ralado, 50 gramas de manteiga, uma colher de sopa de fermento e meia xícara de farinha de trigo bonina. Você sabe de onde vem a palavra hospital? No começo da era cristã, hospitais eram abrigos para os mais pobres. Nobres e ricos eram medicados em casa. Com a evolução da medicina, esse conceito mudou. Hoje, hospital é uma palavra usada para identificar o lugar onde você encontra soluções completas e tudo o que existe de mais moderno para a saúde do seu corpo e dos seus olhos. É por isso que a gente lembra e indica o Hospital de Olhos de Cascavel. Se você busca um lugar completo, que oferece tudo o que a saúde dos seus olhos pode precisar, agende. Hospital de Olhos de Cascavel, que é completo e único. Telefone 4521014242. Vou fazer o seguinte, muito simples. Vamos entrar com os ovos. As duas latas de milho. Esse milho é muito gostoso porque ele é no vapor, ele foi feito no vapor. O leite de coco. Aquela lata deliciosa de leite condensado. A xícara de leite. O coco ralado. E a manteiga, como ela está muito firme, eu vou colocar no micro-ondas, 30 segundos. Se preciso, mais 30 segundos. E agora, vamos agitar. E agora, eu vou misturar nesse bol aqui, a farinha e também o fermento, a parte. Nossa farinha de trigo. Eu estou utilizando, como sempre, farinha de trigo bonina. É o xodó do nosso programa. Bem líquido. E vamos dissolvendo lentamente a farinha de trigo. Vamos engrossando muito devagar. Eu peguei o fuê para não ficar grumos de farinha, hein? Para finalizar, delicadamente o fermento. Aquela colher pequenininha de fermento. A nossa forma untada e enfarinhada. E agora, forno a 180 graus, mais ou menos 40 minutos. Por aí. Vamos ao modo de preparo. Bata todos os ingredientes no liquidificador, menos o fermento e a farinha de trigo bonina. Acrescente na mistura o fermento e a farinha e bata à mão. Unte uma forma de 23 centímetros e coloque para assar. Por aproximadamente 40 minutos a 180 graus. Eu tirei do forno. Esperei esfriar um pouquinho. Ele fica bem molinho, tá? Meu amigão, minha amigona, essa delícia foi feita para você. E como sempre, o nosso desejo é para não faltar comida, nem bebida, ninguém. Mas não faltar sempre uma delícia nova no seu prato. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho. E eu vou aguardar todos no próximo Pitadas do Tempero. Pitadas do Tempero. Oferecimento. Hospital de Olhos de Cascavel. Cirurgias Laser Catarata Retina. Soluções em oftalmologia. Mufatão. O Super do Coração. Neva Westside Cancele. Filés de Tilápia Copacol. Aprovados por consumidores apaixonados por sabor.